Como a gente sabe, a Ubisoft pegou ali uma fama de ser uma empresa que traz jogos bugados, né, ela pegou até o nome Bugisoft E eu estava, né, na minha doce inocência, começando a acreditar que a Ubisoft estava melhorando um pouco nesses pontos Porque os últimos jogos que eu pude jogar dela, eu particularmente não presenciei nenhum tipo de bug nos seus jogos Como por exemplo, o jogo do Avatar, né, até o momento que eu joguei eu não tive nenhum problema O jogo do Prince of Paradise também foi perfeito pra mim O Squid Bones, embora o jogo não seja bom, em quesito bugs, eu não tive problema de bug, o jogo funcionava bem, né, funcionava bem, o jogo não era bom Só que aí veio os Tower Outlaws, né, que eu joguei aqui antecipado, eu estou pra terminar o jogo ainda Mas eu disse que nas minhas horas de gameplay, né, nas minhas 10, 12 horas ali Eu encontrei muitos bugs, algo que fazia um tempo que eu não tinha essa experiência negativa com bugs em relação aos jogos da Ubisoft, né Só que agora tem uma coisa muito pior Tem um bug muito pior, que basicamente fez muita gente perder o progresso E o pior de tudo, a galera que pagou mais Vamos comentar sobre isso? Então deixa seu like, se inscreve no canal, clica na descrição pra concorrer ao prestígio 5 E vamos falar desse bug medonho aí do Star Wars Então, o que que acontece, né, eu tô com medo de pegar esse bug, porque como eu joguei antecipado, eu vou continuar minha jogatina Se eu pegar esse bug, meu amigo, eu vou é dropar, eu não vou começar meu jogo de novo, eu não vou perder 10 horas com a chance, né, de, enfim, vocês vão entender Então, o que que acontece, o que que é esse bug aqui, né, existe um bug que afeta o progresso do jogo A Ubisoft não deixou tão claro Quem deixou claro mais foram os jogadores comentando, muitos tiveram esse problema De um bug que você não consegue progredir na história principal do jogo Basicamente, existe um momento que você precisa ir com a sua nave até o planeta de Toxara Pra você entrar no planeta, né, vai aparecer um... apertar o botão pra entrar Acontece que pra muitas pessoas não tá aparecendo esse botão pra entrar no planeta Você não consegue entrar no planeta, você não consegue progredir no jogo Tá, basicamente esse o bug E aí, a Ubisoft lançou um update que arruma esse bug Só que, só arruma pra quem criou um save a partir desse novo patch Se você tinha um save antes desse patch, você está com o seu save estritamente bugado E olha aí, vamos ler aqui o comunicado da Ubisoft Como um dos jogadores afetados que teve acesso à versão mais antiga do jogo Estamos cientes que você pode estar encontrando alguns problemas após esse patch recente Pedimos sinceras desculpas do inconveniente que isso possa ter causado Para resolver o problema, certifique-se de que você está jogando a versão 1.0002 Depois de confirmar que você tem a versão mais recente Inicie um novo save para aproveitar totalmente Tower Outlaws Como a nossa equipe pretendia Se você continuar em um save anterior, infelizmente enfrentará problemas e terá o seu progresso bloqueado A Ubisoft te comunicou Então, o cara tem que simplesmente criar um novo save e perder o tempo E por que isso aqui é bizarro? Por que isso aqui é tão esquisito? Pelo fato de que quem jogou o jogo antes do patch de The One Foi justamente a galera que comprou a versão de 500, 600 reais do jogo Que dá acesso a 3 dias antecipado do Tower Outlaws Então, é a galera que pagou mais pelo jogo Que vai ter esse tipo de problema E isso deixa as coisas muito mais bizarras Porque o cara aqui investiu muito mais dinheiro no game, cara Eu espero que a grande maioria dos jogadores que tiveram esse bug E que pegaram antecipado Tenham pelo menos pego pelo Ubisoft Plus Pelo serviço de assinatura Que aí pelo menos você não vai perder uma grana, né? Mas você ainda vai perder tempo, mano Perder 7, 10, 11 horas de jogo com um bug Que deveria ser consertado em um patch É algo que pra mim é inadmissível E eu não sei por que ele não conserta Eu nunca vi isso acontecer, mano Você tem bugs, eu já tive bugs de progressão de troféu Que ele é corrigido com um patch Eu não preciso ali jogar o jogo novamente Criar um save novamente a partir daquele problema, né? Eu acho isso muito errado Eu acho que não faz o menor sentido Isso aqui deveria ser corrigido com um patch Não importa quem tenha o save, cara Não sei se é incompetência da programação do jogo Algo do tipo, mas é muito bizarro, né? E cara, é bizarro pensar que Deve ter gente que com certeza pagou A edição do jogo Sem ser pela assinatura da Ubisoft Tá? No Playstation, por exemplo Com certeza pode ter tido gente que fez isso Porque no Playstation não tem Ubisoft Plus Então, muita gente pode ter comprado a edição Gold Né? 550 reais Lembrando 550 reais Pra poder jogar a versão antecipada do jogo E aí você vai ter um bug que você perde tudo, cara Ou seja, você jogou fora aqueles dias Ah, a Ubisoft vai ressarcir a galera Vai fazer alguma coisa pra galera Então, a Ubisoft vai Vai Ela vai dar 100 moedas na loja dela pra você 100 moedas Eu vi aqui Estava pesquisando Eu basicamente nunca comprei na loja da Ubisoft, né? Mas eu tava vendo que essas moedas Elas te dão 20% de desconto 20% de desconto em qualquer compra Ou seja, não é nem um jogo Você não ganha nenhum jogo Você ganha 20% de desconto em compras Tá? Não é muita coisa É pouca essa moeda, tá? É um cashbackzinho que tem lá Ou seja Eles deveriam, no mínimo, mano Pô, o cara gastou esse valor Mandou Abre um ticket Prova pra Ubisoft, tá? Beleza Vai lá Abre um ticket Prova Que tá com esse problema A Ubisoft deveria ressarcir Pelo menos a diferença Pode ser talvez em loja Em créditos Tá? Mas essa diferença Da edição base Pra edição deluxe Cara 100 moedinhas Não é nada Tá? Isso daí Foi ainda pior ainda Que a galera ficou com uma raiva ainda Né? Porque você dar 100 moedinhas É um negócio estritamente Tosco, cara É uma recompensa Horrorosa Horrorosa A gente tem aqui, né? Fui forçado a reiniciar o jogo Sem crédito na Ubisoft Viva Tipo Legal Zoando, né? E o e-mail falando, né? Que uma versão Problemas com a versão De Playstation 5 Esse aqui foi um cara Que comprou Gastou Mais de 60 dólares Mais de 70 dólares Pra ter a versão do jogo Nós sabemos que você Porque tá no Playstation Nós sabemos que você está Que você está pedindo Nós sabemos que estamos pedindo Pra você começar um novo jogo Pra melhor Não é a melhor experiência Principalmente durante o período De early access E por isso nós pedimos desculpas Pra fazer Um pouquinho mais especial Nós vamos te dar Um negócio de Trailblazer Um cosmético Pra Trailblazer Que é a Speeder do jogo A nave do jogo E Sem crédito no Ubisoft Você pode pegar ele Pra recompensas Dentro do jogo Nós estamos trabalhando Pra adicionar O Ubisoft Connect Pra sua conta Então, né? Cara Horrível, horrível, né? Isso é horrível Eu sinto pena Por todo mundo Que perdeu seu acesso Durante o early access Que coisa horrível Cara Era no mínimo também Outra coisa Se não fosse pra dar Dar a opção de refund Tinha que dar a opção De refund, cara Um dos principais motivos Do cara comprar o early access É justamente pra ter Os três dias antecipado Devia ter dado Refund Isso é péssimo É horrível E só mancha mais A imagem da Ubisoft Esse tipo de coisa Não era pra acontecer Mas hoje em dia Com a Ubisoft E Cara Não tem como Não dá pra defender Não é aquela empresa Que a gente fala Pô, hoje em dia Ela tá melhor Eu achei que tava ficando melhor Mas não dá Os jogos da Ubisoft Ainda caem nesse requisito Que muita gente fala Esperar um ano Pra comprar em promoção Você vai pegar o jogo Mais barato E você vai pegar o jogo Corrigido O cara que pagou 560 reais Vai receber Um salgadinho E vai perder O progresso Que gastou 550 reais E você não pegou A versão de 600 Cara É, cara É bizarro Isso É muito louco Eu espero não pegar Esse bug No geral O jogo do Star Wars É um jogo bacana É um jogo legal E aí se mancha Com todas essas polêmicas Foi igualzinho O outro É uma maldição O Star Wars também O Star Wars Jedi Survival Pô, o jogo Se manchou total Com a questão da otimização dele Um jogo super bacana Só que a galera Só falava Dos problemas do jogo O Star Wars Também é um joguinho bacana Mas é óbvio Que a galera vai falar Disso aqui Isso aqui é inadmissível É triste E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau